O Rio, a torcida do Vasco encheu o estádio de São Geruário para a estreia de Pintim, mas quem ganhou o jogo foi o Curitiba, 1 a 0, com um golaço de um jogador que estava com a escalação ameaçada, Freitas. Recuperado da condução, Freitas acertou esse grande chute de fora da área, colocando a bola no ângulo do goleiro Leão. Curitiba 1, Vasco 0.